E a cavalo, na verdade, vim pra o mundo. Eu sou da lida. Desenda, solta, coicendo, corcoviado é minha vida. Não me assusta, teu bofido escarvando na mangueira. Parido, chucro de berço, beirando um rio de fronteira. Me largaram, corcoviando, nas mãos da velha parterra. Solta, cavalo, gruburrodeio! Deixa comigo, rouba! Trago a poeira troteada a cavalo, dos ventanas que dorme. Se não busca no proxatalita, com essa vida me criei. Carabou, corcoviou mangasso, doilá saci, garrando, garrando. Me vou, cara, é boi, violou. Me arrebento de crina na mão, dá-lhe, mudeu! Carabou, corcoviou mangasso, doilá saci, garrando, garrando. Se oilá saci, garrando, garrando, me arrebento de crina na mão. Só o cavalo, chucro de cabrenho, Kirby, eu fui criado lá na costa do capital. Só o cavalo, chucro de cabrenho, Kirby, o brinde do saci na tosca do meu pai. Só o cavalo, chucro de cabrenho, pode soltar. Minha vida é da laça, de gorro da minha. Só o cavalo, chucro de cabrenho, Kirby. Criatula na costa do pai Só com o cabalote, só com o cabalote A mulher assassina tosca do meu pai Só com o cabalote, pode sortar Minha vida é da laça sem cordonha E o raizia do povo gaúcho O campeiro barbaridade Pronteiriço quedou meu jinete Mandalete na espreita no calo Vem se a toma no gesto bendito Aqui o lejore é sorda a cavalo Carabufo corcoro é uma graça Vou lançar a senhora mudando o garral Revolcar é muito violento Eu me arrebento de crina na mão Da limone corcoro é uma graça Mas na sasso minha forma Se eu não quero é muito violento Me arrebento de crina na mão Só com o cabalote, só com o cabalote Eu fui criado lá na costa do pai Só com o cabalote, só com o cabalote A mulher assassina tosca do meu pai Só com o cabalote, pode sortar Minha vida é da laça sem cordonha Minha vida é da laça sem cordonha Quanto mais chucro melhor, compadre Segura aí Segura aí Tchau, tchau.